Eu vim da Bahia cantar, eu vim da Bahia contar Tanta coisa bonita que tem na Bahia que é meu lugar Tem meu chão, tem meu céu, tem meu mar Bahia que vive pra dizer como é que se faz pra viver Onde a gente não tem pra comer, mas de fome não morre Porque na Bahia tem mãe e mãe já De outro lado o senhor do bom fim